Ah, 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 queridas, cheguei, ah, ah, cheguei, cd especial fim de ano, apresenta Eu não saio do PT, eu fiquei a luz, eu não tava com o juiz Eite, Vinícius Araújo, 034 Vem aí pra nada, vem aí pra nada Eite, Vinícius Araújo, 034 Eite, Vinícius Araújo, 034 Eite, Vinícius Araújo, 034 Eite, Vinícius Araújo, 034 Vem aí pra nada, vem aí pra nada Eite, Vinícius Araújo, 034 Eite, Vinícius Araújo, 034 Eite, Vinícius Araújo, 034 Eite, Vinícius Araújo, 034 E aí E aí